Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade. Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas venham a abençoar. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. Bom dia, o Vale Rural está começando. Veja no programa de hoje a importância de se fazer uma boa silagem. Os resultados da segunda Expo Paulista do Futuro, com dicas sobre a funcionalidade do cavalo manga larga machador. Uma mostra agrícola comemora os 28 anos da CATE. Um produtor rural de Tremembé move suas máquinas apenas com água. E veja ainda a agenda com os cursos do Senar para a região, os leilões e os destaques rurais. Bom dia, amigos. No último sábado, dia 11, aconteceu em Jacareí o tradicional leilão mensal, onde foram comercializados 175 animais com as seguintes médias. As 15 bezerras girolandas e holandesas obtiveram o preço médio de 165 reais por cabeça. 19 novilhas, 370 reais. As 43 vacas girolandas sem registro, média de 682 reais. 13 girolandas registradas, 912 reais. 3 vacas holandesas PC, 973 reais. 6 novilhas holandesas PO, 1780 reais. 6 reprodutores GIR, 550 reais. Também foram comercializados 70 bezerros e bezerras de corte, nelores e mestiços, a média de 169 reais por cabeça. E à noite, a partir das 20 horas, foram vendidos 8 potros e potras da raça manga larga marchador, pela média de 600 reais. Bom, amigos, e agora anote em sua agenda os nossos próximos leilões. Dia 5 de dezembro, terça-feira, às 20 horas, no Tatersal Novo do Parque da Água Branca, em São Paulo, acontece o leilão Geração do Manga Larga Marchador. A oferta será de 37 animais, machos e fêmeas, procedentes de criatórios de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo. As vendas serão realizadas em 8 pagamentos mensais, sem juros. Realização, Pupio Leilões. E no dia 9 de dezembro, o nosso último leilão de gado leiteiro vai acontecer em Jacareí, a partir das 14 horas. O leilão mensal do Sindicato Rural estará ofertando bezerros de corte, nelores e mestiços, é fêmeas leiteiras holandesas PO, PC, girolandas registradas e reprodutores. O gado de corte será com prazo de 20 dias e o gado leiteiro em 4 pagamentos. A promoção é do Sindicato Rural de Jacareí. Realização é Pupio Leilões. Bom, amigos, e por hoje ficamos por aqui. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Fazer silagem é importante, mas fazer de modo correto é muito mais importante. Veja em nossa reportagem dicas interessantes por quem entende do assunto. A insilagem é uma boa forma de garantir a alimentação dos animais. Aqui no sítio Sinamoma, em Pindamonhangaba, o pessoal está fazendo silos de trincheira e de superfície. O agrônomo Aroldo, técnico do PATGP da Cooperativa Central, é que orienta o trabalho aqui no sítio. Aroldo, o que está sendo feito aqui nessa propriedade para garantir a alimentação durante o inverno? Estamos achando que este ano vai se repetir uma situação como o ano passado, de um inverno mais rigoroso. Com isto, estamos este ano ampliando nossa forragem conservada para poder fornecer para esses animais. E principalmente na forma de silagem. Que tipo de silo vocês estão fazendo aqui? Como opção para a época, estamos fazendo silo usando capim elefante e entrando numa ideia de fazer uma silagem de capim reconstituída. Neste caso, estamos usando um capim elefante o mais novo possível, de preferência por volta de 60 dias de crescimento. E acrescentando a ele alguma coisa para elevar o seu teor de matéria seca e melhorar com isto a sua fermentação. Esse capim é picado e trazido como qualquer, como se fosse silagem de milho, trazido ao silo. Quando chega ao silo, a gente acrescenta nele, no nosso caso, um produto que é um resíduo do processo úmido do milho. Para melhorar também a velocidade de fermentação, estamos usando experimentalmente aqui um inoculante, que inclusive ainda nem está no mercado, para acelerar esse tipo de fermentação e deixar um alimento mais estável. O resto do processo desta silagem é o normal que a gente faz com qualquer tipo de silagem de milho. Seria interessante, com uma forma de ressaltar, que é uma coisa que muita gente não valoriza muito, a necessidade de fazer uma boa compactação na hora de ensilar. Então, no caso aqui, estamos usando o trator. E após uma boa compactação, terminamos de fechar o silo, colocando uma lona plástica e vedando toda a entrada possível de ar. Esta silagem que a gente está fazendo aqui, que seria na base de capim elefante acrescentado de 10% a 20% de um outro material, tipo farelo, a gente está conseguindo fazer silagens semelhantes às silagens de qualidade do milho. Este processo deve evitar alguns dos problemas que ocorreram no ano passado. Se você imaginar, quanto tempo o senhor trabalha aqui? Faz 14 anos que eu estou com o patrão aqui. O senhor já teve algum problema com a alimentação para o gado? Não, até o ano passado não tivemos. Depois, o ano passado foi preciso de cortar a tabula lá no sítio do outro vizinho. E aí foi o ano que teve o problema de ração. Daqui a pouco, a agenda dos cursos do Senar, com cursos gratuitos, e o resumo da exposição de potros do Manga Larga Marchador. A beleza e a funcionalidade do cavalo Manga Larga Marchador estiveram reunidas em mais um evento. A segunda Expo Paulista do Futuro aconteceu durante três dias em Jacareí, no recinto de exposições da Fapija, com organização do núcleo Marcha Vale. 35 criadores estiveram presentes com 104 animais com até 3 anos de idade. Todos eles foram julgados por juízes da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Manga Larga Marchador. Um dos pontos altos da exposição foi a prova funcional, onde toda a destreza do cavalo Manga Larga Marchador é mostrada. Por que o criador deve se preocupar em fazer a prova de funcionalidade? Porque esse tipo de prova, ela alia quase todas as funções que o cavalo tem no dia a dia de uma fazenda. Ela tem a qualidade da marcha, tem a destreza do animal, tem a docilidade do animal, tem o galope. São todas as coisas que são aliadas para ser usadas no dia a dia da fazenda. A gente procura adaptar o nosso cavalo, o marchador, a um cavalo da lida diária, onde você faz diversas atividades. É um cavalo que tem que ser versátil. É um cavalo que serve para o trabalho, serve para o lazer, serve para várias coisas na fazenda. Por isso que a gente adaptou essa prova, para que isso aí seja divulgado entre a raça, para que nossos criadores peguem nossos cavalos e põem mais para trabalhar. E vamos tirar esses cavalos das baias e vamos fazer mais provas. É isso que nós estamos procurando. O primeiro obstáculo é a abertura da porteira. Isso aí vai exaltar a qualidade do manga larga como um cavalo dócil, um cavalo submisso ao cavaleiro. É um cavalo que vai ficar sossegado para que o cavaleiro possa abrir e fechar a porteira com naturalidade. O próximo obstáculo seria o passo. Esse passo está diretamente relacionado com a marcha do nosso manga larga. É um passo bastante regular, um passo de grande qualidade. A seguir nós temos o recuo. O recuo deve ser em linha reta. O cavalo não deve torcer o eixo longitudinal desse recuo. E os comandos do cavaleiro são também observados. O cavaleiro deve usar mais os comandos de perna e o comando de voz e de corpo, deixando só a ajuda das mãos para um recurso a mais. A partir do recuo nós temos a saída na marcha, que aí a gente vai avaliar o gesto de marcha, a qualidade da marcha do cavalo. Essa marcha depois vai passar a ser feita em oito, que aí nós vamos avaliar também a qualidade da marcha aliada ao desenho do oito. O cavalo deve fazer o oito com a marcha regular, sem trocar a qualidade do seu andamento. Após o oito nós temos a saída para o galope. O galope, a saída para o galope deve ser feita, no caso dessa prova, a mão esquerda. Então, no caso, o cavalo deve sair também ao pé esquerdo. Essa qualidade é muito importante para o cavalo sair no pé certo. Depois, o galope, a gente vai avaliar a elasticidade das passadas do galope do cavaleiro. E no intervalo nós temos um salto de um obstáculo, que nós vamos ver a destreza do cavalo para saltar esse obstáculo. E, posteriormente, nós temos um oito ao galope, onde o cavalo deve entrar do lado esquerdo da primeira baliza. E se ele já veio no galope ao pé esquerdo, ele deve efetuar a primeira troca na segunda baliza, passando a galopar no pé direito. E, assim, ele terminar o desenho do oito ao galope. É avaliado a qualidade do galope associada ao desenho do oito. Deve ser uma figura regular e equilibrada. A partir daí, o cavaleiro alonga o seu galope e faz um esbarro. Esse esbarro é avaliado a correção do esbarro do cavalo. O cavalo deve esbarrar e ficar totalmente parado. O cavaleiro desce do cavalo e depois torna a montar no cavalo e cruza os braços. Aí nós vamos avaliar a docilidade do magalaba. Mais uma vez, o cavalo fica sossegado e apenas obedece o comando do cavaleiro. E aí é encerrada a prova. O campeão da prova da exposição foi dominó do Catuaí, do Aras Flájaú, de Sapucaimirim, Estado de Minas Gerais. Ao final da exposição, o julgamento dos campeões foi aguardado com muita expectativa pelos criadores. Evolução da Today foi o grande campeão. Parabéns! Marco Antônio Martins Aziz! A grande campeã dessa nossa segunda expo paulista do futuro foi... Os melhores criadores da exposição foram... Renato do Prá Filho, Sebastião Afonso de Melo Filho e Paulo Benedito Rezende. Os melhores expositores foram... Renato do Prá Filho, Paulo Benedito Rezende e Sebastião Afonso de Melo Filho. De 20 a 24 em Guararema, curso de Tratorista. Dias 21 e 22 em Taubaté, curso de Viveirista. Dias 21 e 22 em Redenção da Serra, curso de Vacinador. Dias 21 e 22 em Taubaté, curso de Cultivo de Plantas Medicinais. Dias 21 e 22 em Igaratá, curso de Cultivo de Plantas Medicinais. Dias 22 em Natividade da Serra, curso de Alimentação Alternativa. Dias 23 e 24 em São Luís do Paraitinga, curso de Combate a Incêndio Rural. Dias 23 e 24 em Jambeiro, curso de Vacinador. Dias 23 e 25 em Taubaté, curso sobre Animais Peçonhentos. Dias 23 e 24 em Santa Branca, curso de Cultivos de Plantas Medicinais. Dias 23 e 24 em Santa Isabel, curso de Vacinador. Dias 24 e 25 em Caçapava, curso de Criação de Abelhas. Dias 24 e 25 em Taubaté, curso de Administração Rural. Dias 29 e 30 em Caçapava, curso de Vacinador. Dias 28 e 29 em Natividade da Serra, curso de Cultivo de Plantas Medicinais. Dias 28 e 29 em Santa Isabel, curso de Cultivo de Plantas Medicinais. Dias 29 e 30 em Paraibuna, curso de Criação de Abelhas. Dias 29 e 30 em Paraibuna, curso de Vacinador. Dias 28 e 30 em Lorena, curso de Vacinador. Dias 28 e 29 em Cunha, curso de Vacinador. Dias 30 em São Luís do Paraibinga, curso de Combate a Incêndio na Zona Rural. Um lembrete, a participação nos cursos do Senar é gratuita aos produtores rurais. Procure mais informações nos sindicatos de sua cidade. Veja no próximo bloco, uma amostra da Agricultura do Vale, que comemorou os 28 anos da Cate. E um produtor da Serra da Mantiqueira, que toca as máquinas de sua propriedade usando somente água. A potencialidade da agricultura do Vale do Paraíba esteve reunida em Pindamonhangaba, na comemoração dos 28 anos da Cate. O evento foi realizado no recinto de exposições do Sindicato Rural de Pindamonhangaba, no último final de semana. As delegacias agrícolas de São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá, Litoral Norte e Mogi das Cruzes estiveram presentes com suas respectivas produções e projetos agrícolas. Em estandes montados num galpão, os visitantes puderam conhecer toda a gama do trabalho desenvolvido pela Divisão Regional Agrícola do Vale, para orientar o produtor com novas tecnologias. A mostra teve ainda a participação de outros setores da Secretaria de Agricultura, empresas do ramo agropecuário e entidades ligadas ao setor. O estande da mostra chamou a atenção dos visitantes. Foi a montagem de uma maquete onde o setor de Microbacias procurou demonstrar ao vivo a importância desse programa do governo, conforme explica o coordenador do programa na região. Atualmente, considera-se importante trabalhar-se dentro do conceito de bacia hidrográfica ou de Microbacia, porque nela poderíamos integrar todos os fatores do meio físico e social, trabalhando junto ao produtor, de modo que possamos implementar junto a esse produtor rural e a comunidade rural de modo geral, tecnologias adequadas àquele lugar específico a que nos referimos e que projetamos, e que fazemos os projetos para a Microbacia. Nessa maquete viva, representamos a mata natural que ocupa os locais mais declivosos e inóspitos, justamente onde há refúgio da fauna para a sua procriação e alimentação. O ribeirão, que é influenciado por toda essa área, o reflorestamento econômico, com eucalipto, que ocupa áreas adequadas e podem ser uma fonte de renda ao produtor rural. A ocupação das áreas menos declivosas com as culturas é plantadas em nível, procurando estabelecer uma conservação de solo. Nas áreas de topografia mais suave, estão representadas as culturas anuais de milho e feijão, e também as tecnologias de conservação do solo, como o terraceamento e o calcário, que incrementa a produtividade dessas culturas anuais. Nas áreas um pouco mais acidentadas, estão estabelecidas pastagens que promovem a correta cobertura do solo e consombreamento também. O açude construído representa o armazenamento de água para as atividades da propriedade rural. Nas partes mais baixas, estão representadas a piscicultura e o plantio de arroz irrigado, simulando também a sua irrigação e drenagem. Também a preocupação em projetar a estrada no máximo em nível e com bacias de contenção de água e para o controle da erosão do leito da estrada. O Programa Estadual de Microbacia Hidrográfica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento objetiva implantar projetos através das casas da agricultura que promovam o desenvolvimento da produção agrícola com a preservação dos recursos naturais. Com isso, o aumento da produtividade reduz os custos, permitindo a produção agrícola mais barata, refletindo também em benefício à população urbana, que passará a contar com melhores alimentos, mais baratos e com melhor qualidade de água e sem falar da preservação dos recursos naturais às próximas gerações. Música Continua em toda a região a fiscalização dos caminhões de gado. Quem estiver transportando gado sem o devido atestado de afitosa terá os animais apreendidos. A mosca do chifre está aparecendo em vários municípios da região. Os produtores devem ficar de olho e procurarem o veterinário de sua cooperativa para que seus animais não fiquem prejudicados. E veja agora a nossa agenda rural. Paraibuna realiza hoje e amanhã o primeiro baile show com muita música sertaneja e um baile no final. Dias 20 e 23 em Pindamonhagaba, curso de reprodução induzida de peixes. De 28 a 30 de novembro em Pindamonhagaba, curso básico de piscicultura para técnicos. Música Parece coisa do passado, mas não é. O sistema de tocar máquinas com o uso de água ainda sobrevive em Tremembé. Em meio ao pé da Serra da Mantiqueira no bairro Mato Dentro em Tremembé o sítio Morro Grande é um verdadeiro oásis. O proprietário Seu Luiz Osório Campos descobriu na década de 60 o poder das 32 minas d'água que cercavam as suas terras. É nesta canalização que começa todo o trabalho de exploração da água que movimentam todas as benfeitorias do sítio. Seu Luiz, como o senhor teve a ideia de fazer essa mini usina? Sempre eu tive esse projeto de fazer essa mini usina. Já tinha um em ponto pequeno, mas eu elevei ela bem mais alto do que tem agora. Agora está uma capacidade suficiente para movimentar a propriedade. E há quanto tempo o senhor tem ela? Isso desde 63. Então o senhor foi o pioneiro aqui até a energia elétrica, né? Na região aqui foi. Tô movido a água, foi. O senhor já tem uma ideia de quanto o senhor economiza todo esse tempo por não gastar energia elétrica? Ah, isso não tem cálculo. Pelo movimento que lá embaixo toca na água, não tem cálculo. Não pode nem calcular porque aquilo vira 24 horas por dia e tem época. Fazendo fubá, moinho de cana, tudo movido na água. Com a construção de uma mini usina hidroelétrica, tudo no sítio é rudimentar. Por um sistema de polias, a água move a serra que corta a madeira. Trocando as polias, a energia acende uma lâmpada de até 100 watts. Trocando mais uma vez as polias, o moinho gera o fubá do sítio. E se as correias forem invertidas novamente, é a vez da picadeira de forragens para alimentar o gado. O seu Luiz dispõe ainda de um engenho de cana que também é movido pelo mesmo sistema. Seu Luiz, está satisfeito com a vida de produtor rural? Hoje não tem condições mais de sobreviver na zona rural. Tudo que a gente faz aqui não tem preço, não tem valor, só sofrimento. Não tem condições mais. A mão de obra é muito difícil, os terreiros muito fracos. A gente não manda mais no que a gente tem também na zona rural. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem dificuldade em tudo. tudo por tudo. Que barulho é esse aí? Esse é o telefone celular, meu. Alô, um momentinho só. Bom, seu Luiz, o senhor tem telefone celular aqui? Tem telefone celular aqui, graças ao plano do governo que melhorou a zona rural nessa parte. Agora nas outras partes não tem condições, está tudo ruim aqui na zona rural. Seu Luiz, mas esse não é movido a água, não, né? Não, esse não é movido a água, não. O que é isso? Não pode, não tem condições de mover o telefone a água? Não, se bem que podia inventar um movido a água, hein? Seria uma boa se conseguisse, né? Anote agora nossos endereços e telefones. Escreva para a gente. Mande sugestões para o nosso programa. Vale Rural, Avenida Mário Galvão, 269-712-209-400, São José dos Campos, São Paulo. Telefone 0123-229066. O Vale Rural vai ficando por aqui. Tenham todos uma boa semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega a um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça para trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar a beleza de ser natural. Esse é o Vale Rural. é o Vale Rural. É o Vale Rural.